Segunda-feira, bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 27 de junho do ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todos os dias de manhã, às 8 de manhã, estou aqui para analisar a economia e a política nacionais e também, sobretudo, aqui o mercado ao nosso lado, os nossos sozinhos. Bom, antes de ir ao programa de hoje, quero fazer alguns reminders para esta semana. Think Tank é amanhã. Esta semana volta ao horário normal e ao dia normal, que é terça-feira, às 18 horas. Portanto, fica marcado encontro já aqui comigo, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, para analisar a Semana Económica e Política em Portugal. Bom, segundo ponto. Dê uma olhada nos, não sei se já viu, mas as conversas improváveis da semana passada, uma sobre uma nova plataforma de divulgação de arte africana em Portugal, que o objetivo é chegar à arte da lusofonia. Muito interessante, promovida pelo empresário Jorge Salgueiro, da zona do Porto. Muito interessante. Segundo ponto, ver como é que na agricultura nós fazemos coisas magníficas. É o caso da Ferti Prato, foi uma... só um pormenor. Eu não devo dinheiro nenhum a estas empresas, ok? Nem me pagam nada para fazer isto, fica claro. A Ferti Prato, ali na zona de Mão Forte, fatura só 11 milhões de euros. É bom ver que há boas empresas no interior do país, não é só nas capitais. E empresas que enfrentam estes problemas diários, nomeadamente aquilo que estamos a viver neste momento, e conseguem ser empresas de sucesso. Vale a pena dar uma olhada nas conversas improváveis da semana passada. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar, fazer sempre o discloso que faço aqui nos programas, que é, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for ao site fazer compras, ali na saída tem uma coisa chamada cupom promocional, escreve lá Camilo, e habilita-se imediatamente a um desconto de 10%. Bom, without further ado, vamos ao programa de hoje, porque há muitíssimo para falar. Primeiro ponto, Rússia entrou hoje em default. Não sei se recorda, mas há uns dois meses e meio eu tinha feito essa análise aqui. Na altura era por causa de um pagamento que a Rússia acabou por fazer, mas percebeu-se na altura que se as coisas se mantivessem, nomeadamente o corte, as sanções, o deixar entrar divisas na Rússia e a provocar um problema nos pagamentos externos do país. Bom, esse problema chegou hoje. A Rússia entrou em default. Dizem as estatísticas que já não acontecia desde 1917, mas é por aqui que tem que ser. E como se viu no fim de semana, eu daqui a pouco já lhe vou mostrar aqui a manchete do Financial Times, como lhe viu no fim de semana, isto é a única forma, neste momento a menos com a guerra com a Rússia, de limitar aquilo que são as pretensões pensionistas deste país. Bom, uma das coisas, já agora avanço aqui, e vou-lhe mostrar aqui a manchete do Financial Times de hoje, que corrobora, aliás, as notícias que chegaram ontem, das agências noticiosas. O G7 aponta para prejudicar o Warchest, ou seja, aquilo que é o mielheiro da Rússia, com um limite no preço das exportações de crudo, de petróleo. O G7 quer limitar o preço a que a Rússia vende o seu petróleo. Ora, você perguntará, bem, estamos no mercado livre, como é que isso é possível? Porque a Rússia chega lá e é o preço do mercado. Mas aí é que está o busilis da questão. A ideia é levar os países que compram petróleo, quando estão a negociar com a Rússia, dizer assim, olha filhos, nós não compramos o petróleo, imagine, acima de 40 dólares o barril, ou 30 dólares o barril. A pergunta é, para isto funcionar, o que é que é preciso? Adivinhou? Cooperação. Ou seja, conseguir que, sobretudo os países, entre aspas, sacanas, no meio deste processo todo, desculpe-me a expressão de caserna, se portem como deve ser. Ora, como dizem os brasileiros, sacanagem é aquilo que não falta no mundo dos negócios. Contei-lhe aqui há umas semanas o melhor caso disto. A Índia, mas também a China. que andam a comprar petróleo russo, processam-no, refinam-no e depois vão despejar nos mercados internacionais como se fosse petróleo importado de países que não estão sob sanção e depois são vendidos com um alto mark-up, no caso da Índia e da China, sobretudo da Índia. Bom, isto vai ter sucesso? Eu tenho dúvidas. Se for um ou dois a violar isto, bem, não vem também em grande problema. Porquê? Porque também os países não têm capacidade de processamento ilimitada e, portanto, não podem dizer assim o que os outros não compram, compro eu. Mas é um problema? É. Mas depois há outra questão. Como você sabe, a Rússia está a cortar os fornecimentos, não é só de petróleo, é de gás, sobretudo de gás, a Europa. Há países altamente dependentes dele, países baixos, Itália, Alemanha, Bulgária, Polónia e parece que também França. Alguns espectadores têm perguntado assim, ah, mas a França tem nuclear. Pois, mas a França está com problemas nos nucleares. Nas 27 centrais há aqui um problema sério. Não chega. A França também consome carvão. Aliás, Portugal já não tem centrais a carvão. Em Espanha há duas. Em França ainda há umas contas. Portanto, o problema aqui, e já vamos ver o caso de França daqui a bocadinho, o problema é, imagine que a Rússia, com retaliação, diz assim aos alemães, capote, a partir de agora nem um metro cúbico de gás para aí. O que é que acontece? Ora, é isto que a Alemanha está a temer. Daí os avisos que na semana passada foram feitos pelos alemães e que nós demos conta aqui profusamente a alertar a sua população para o problema. O problema disto é que para já os alemães não falam, mas ainda não implementaram mandatory medidas obrigatórias. É apenas pedidos, mas lá chegarão. Bom, num caso de França vamos antecipar aqui uma questão. Ah, só mais um problema. Já sabe quanto é que se espera de queda da economia alemã se houver um corte total do gás. Não sou eu que o digo, são os institutos que analisam estas questões, dizem que o PIB pode cair 6%, 6%. Portanto, lembra-se das perspectivas de recessão na Europa, no horizonte? Está a ver o problema? Bom, vamos à França. A França, que está à rasquinha, está com limites à produção, com, não é limites, é restrições na sua produção, e tem consumo muito elevado, ao ponto de estar a importar neste momento, tentar importar tudo o que pode da Península Ibérica, nomeadamente por produção das renováveis, anunciou no fim de semana que vai reativar mais uma central a carvão. Está a ver isto? So much for! Corrida! Vamos fazer uma transição energética rápida! Ponham na cabeça dos ambientalistas que isto não é execuível, ok? Aliás, não sei se reparou, mas o governo português está contra o fim dos motores, a combustão em 2035. Aleluia! Praise the Lord! Acordaram! Não há mudanças energéticas, não há transições energéticas rápidas no mundo. Ponto! A menos que a gente queira provocar uma recessão generalizada, ou então a gente queira impor restrições severas ao consumo de hogares, ou seja, de casas e de empresas. Capicha! Alguém ponha isto na cabeça dos rapazes aqui em Portugal que continuam a sonhar com amanhãs que cantam, ok? Os ultraambientalistas. O problema não é o ambientalismo, é o ultraambientalismo. Ok? Bom, vamos lá seguir então para mim. Saúde incontornável. Como você já reparou, eu na semana passada disse-lhe aqui que o maior risco para o país era que nós nos habituássemos a essa coisa. A urgência não fecha hoje, a urgência fecha amanhã, vai abrir depois, vai abrir agora. Afinal, é tornarmos isto um hábito. De maneira que a gente fique anestesiado a ouvir estas notícias. Isto é o pior que nos pode acontecer, que é passarmos a viver habituados a um problema que não devia existir. Se você for ver, o Estado torra, torra milhares de milhões de euros na saúde e você não tem saúde. Não caia naquelas parvoices do PCP que ainda hoje vai discutir, não sei das quantas, de qual é o problema. Eu ouvi aquela Paula Santos, que cada vez mais parece-me uma tonta, dizer hoje de manhã, enquanto o PCP, vamos discutir o problema da saúde, como é que se pode contratar e fixar? Ó rapazinha, ó menina, a senhora dormiu com o governo e o seu partido durante seis anos. A senhora presenciou aquilo que é a falta de medidas na saúde nos últimos seis anos. Acordou agora? Foi? É tirar a área para os olhos portugueses? A malta não é estúpida, Paula Santos. Entendeu? Bom, mas voltemos à saúde. Ontem à noite, estava a haver um debate entre um Paulo Marques, deputado do PS, e o Ricardo Batista Leite, do PSD. E a certa altura, como paliativo para o problema das urgências, ouviu o deputado do PS dizer assim, ah, mas há dois anos, o Partido Socialista propôs a criação de uma especialidade de urgências. Ah, como se isto tivesse resolvido o problema. Depois ouviu o Ricardo Batista Leite dizer assim, bom, eu também fui a favor da especialidade de urgências. Oh, meus senhores, não vamos brincar com parvoices, ok? A especialidade de urgências não resolve coisa nenhuma. Não vamos atirar a areia para os olhos das pessoas. O Partido Socialista não reforma porra nenhuma, e muito menos da saúde. O problema da saúde é que não teve reformas. se você for ver, há muito mais profissionais no SNS hoje em dia, o que é que acontece? O gráfico é do Observatório de Sistemas de Saúde da semana passada. A produtividade cai. Isto quer dizer incompetência geral, brutal. Percebe? como nunca se viu em Portugal em 40 e não sei quantos anos do SNS. Isto é que é verdade. O resto é conversa, fiada, estupidez. Portanto, não venham com isto. Mas como você vai ver, a ausência de reformas, eu vou-lhe mostrar aqui um artigo de uma pessoa porque eu tenho muito respeito, que já foi ministro da Saúde e que eu apoiei, inclusive ele, repare, era do PS e é do PS e era o governo de Sócrates. E o doutor Correia de Campos que é a pessoa em causa, uma vez disse-me publicamente que agradecia o apoio, disse-me a mim, que agradecia o apoio que eu lhe dei como comentarista na altura quando ele andava a ser atacado vergonhosamente por fechar maternidades. Maternidades que não tinham o mínimo de condições para ter lá grávidas. Percebe? E, portanto, eram responsáveis por uma taxa de mortalidade elevada nos sem nascidos e nas grávidas. Portanto, o Correia de Campos tinha toda a razão nisto. O Correia de Campos era um reformador. Qual é o problema do Correia de Campos? É que quando sai da saúde volta ao normal que é apoiar os lábios do Partido Socialista. Bom, nem mais. Hoje, o Correia de Campos escreve, o Dr. Correia de Campos escreve este artigo no Jornal Público onde diz assim Ah, o público e o privado devem coexistir. Pois é. Olha que saudades do Correia de Campos quando aquela senhora tonta da saúde, que é para não chamar outro nome pior, andou a fazer a lei de bases da saúde. E quando a senhora verteu na lei de bases, repare, pegou numa lei de bases feita pela Maria de Boletar, a lei, Roseira, que era uma lei de bases negociada com o PSD e o PS, sensata, sensata, o objetivo é sensata, pegou nesta lei de bases, amascou-a, saltou em cima dela e mandou-a para o caixote com o lixo. Chama-se Marta Temido. Onde deu primazia quase absoluta ao setor público. E onde dizia que a cooperação entre o setor público na saúde e o privado era residual e limitada no tempo. Daí o fim das PPPs, ao contrário do que disse o primeiro-ministro, a questão não foi dos privados, foi do governo. Pancada ideológica associada àquela dormida que andaram a fazer com o PS e o Bloco de Esquerda durante seis ou sete anos. Percebe? Bem, o doutor Correia de Campos veio agora falar disto. Olha, mas que pena. Eu que o apoiei, agora sinto-me desiludido, porque não vejo pessoas dentro do PS, que sabem de saúde, como é o Correia de Campos, ter dito isto quando se discutiu quando ele discutiu a Lei de Bases. Assim não se faz política em Portugal. Percebe? Quando estes senhores, que são pessoas de peso nos partidos, se encolhem, como dizem os espanhóis, se é cojona, não é? Nestas alturas, a gente tem disparates. Foi o que aquela tonta fez na saúde. E agora estamos a pagar o preço disso. Portanto, o melhor que podiam fazer neste momento é dizer assim, a senhora ministra é incompetente, rua com ela. Isto é que deviam estar a dizer. Bom, vamos seguir para mim. Ah, nem mais. Mais de 30% das pessoas esperam por médico de família há mais de dois anos. Hum, é pá, se isto não é incompetência da senhora ministra não sei o que é. Ponto seguinte, um aviso, um aviso. As taxas de juros estão a subir a toda a força. Previsão, a poucos meses é que isto passa os 2%. Atenção a quem não está a fazer contas e anda-se a meter em aventuras creditícias. Atenção, o crédito tem de ser feito com responsabilidade. É uma coisa que nós temos falado aqui sistematicamente e como vamos ter em breve uma nova rubrica em parceria com a Twinklo, aqui fica o alerta. Havemos de voltar a este assunto. Bom, a de sumo dos principais 2. Pergunta de espectadores que surgiu muito desde quinta-feira até ontem à noite. Porquê que o doutor António Costa anda a pôr restrições, ou andou a pôr restrições, foi comido, à adesão da Ucrânia e da Moldávia e de outros países? Não faz sentido. Bom, eu vou-lhe explicar porquê. Doutor António Costa deixou ficar o rastilho disto no Parlamento na semana passada. António Costa teme que a entrada da Ucrânia e da Moldávia canalize, ou melhor, desvie os fundos que Portugal recebe da União Europeia para aqueles países. Deixou ficar o rabinho de lado de fora, gato escondido com o rabo de fora, não é? No Parlamento na semana passada, quando disse Caio Alentejo sairia da lista de prioridades. Sabe o que isto quer dizer? É a política do pedinte. Como dizem os anglo-saxónicos, pedinte uma vez, pedinte para sempre. Ok? Once a beggar, always a beggar. Portugal é pedinte. Anda há 40 anos quase a receber fundos milhares de milhões, não, dezenas de milhares de milhões de euros da União Europeia. Aplicou mal esses fundos. Não cresceu, está na cauda da União Europeia. Isto é a droga a que nos habituámos nas últimas décadas. Doutor António Costa é um defensor da droga, entre aspas, financeira. E, portanto, como sabe que precisa daqueles milhões, faz de pedinte. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Se o Mezzogiorno italiano, já lhe fiz na semana passada, que é o sul de Itália, que é popérrimo, não é tão pobre como nós, mas, enfim, tivesse dito, se a Itália estivesse oposto à nossa adesão dos anos 80 e de Espanha, o que é que a gente tinha dito? Pronto, fica a pergunta. Matéria para amanhã, mas fica já avançada hoje, mas vai ser mesmo matéria para amanhã. Já viu a manchete estudiar notícias de hoje? Olha, vou-lhe mostrar. Hoje corremos jornais portugueses todos. Lagarde e Centeno pedem alta contenção nos salários para 2023. Hoje, começa em Sintra uma reunião dos bancos centrais mais importantes do mundo, nomeadamente, o FED e o BCE. A senhora Lagarde está lá e o Diário Notícias diz que ela vai pedir contenção salarial, e eu tenho a certeza que vai pedir, entre outras coisas, mas, como para o isto, está aqui Centeno também, que na semana passada terá dito uma coisa parecida. Eu vou esperar pela reunião de hoje e depois você vai perceber porquê e amanhã vamos falar do assunto, ok? Bom, ponto seguinte. Isto é manchete do JTN de ontem, do fim de semana. Políticos, militares e magistrados ganham hoje mais do que há 10 anos. Portanto, 2022, 2012. Portanto, a partir de 2013. Os políticos ganham mais 31%, os magistrados mais 23% e os militares acima de 20%. Os médicos ganham menos 1% hoje e os cientistas menos 13%. Imagine você que é médico. não é preciso ser especialista. Basta ser médico de família ou jornalista, internista, ou o que você quiser. Ou de medicina familiar, o que você quiser. Ou medicina interna. Imagine que você durante 10 anos vê o seu salário regredido. Imagine que você é desrespeitado pelos poderes públicos. O ministro fica meses sem falar com a sua ordem. Imagine você que olha à volta e vê o desmoronar de equipamento, organização, subida do absentismo no SNS. Imagine que você é médico, passou 6 anos a queimar pestanas e depois vê este desrespeito dos governos para com a sua profissão. E ao mesmo tempo você vê o setor privado a assinar-lhe com melhor organização, melhor perspectiva de carreira, melhores salários. O que é que você faz? Adivinhou? Não é preciso vermos deputados do PS a defender o indefensável, pois não. A defender o indefensável. Isto é óbvio. As pessoas expiram-se. Está a perceber porque é que nós temos o problema na saúde ou não? Sabe o que é que aconteceu nas últimas semanas em Braga? Houve nove especialistas que disseram adeus ao hospital de Braga. O mesmo hospital que a senhora tonta que está no Ministério da Saúde tirou das PPPs. O mesmo hospital que o tonto do Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda dizia há uns meses vejam o hospital voltou ao SNS à gestão pública e até aumentaram o número de consultas. Epá, eu se fosse o Moisés Ferreira metia a cabeça em baixo do Monte Lama e não tirava ou tirava de lá. Está a perceber? Foi isto que a gente fez em dez anos. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. destes dez anos quais são atribuíveis à Troika? Não, não é o passo-escolha é a Troika que o PS chamou depois de ter levado o país à falência. São três, certo? Bom, quantos anos destes dez estão nas mãos do Partido Socialista? Sete. Se a matemática não é uma batata, pois não. Sete anos. Diga uma coisa. Você, ao fim de sete anos, ainda consegue culpar os anteriores? Epá, são mesmo burros. É só tirar esta conclusão. São mesmo burros. Neste sentido, se pensam que o português como um vai engolir isto, Epá, são mesmo estúpidos. Isto é incompetência, percebam-se. Isto é insensatez. Só tem este nome. Isto é o que se passa na saúde. Este é o pano de fundo. É por isso que você tem os problemas que está a assistir. Porque ninguém se preocupou com isto durante dez anos. Pelo contrário, andou-se a subir. Repara uma coisa. Juízes foram dos que mais protestaram nos últimos anos. Não foram. Políticos foram. Repara, eu não sou dos que dizem que deve pagar mal a políticos. Não. O que não se pode ter é aumentos incríveis em certos setores da sociedade e esquecer aqueles que também são prioritários. Está a ver? Até que o problema da justiça não é salários dos juízes. É a organização dos tribunais e a organização do setor legal. Este é que é o problema. É tudo um problema de gestão. Está a perceber? E é isto que você tem. O que está aqui em causa é, dos dez anos em que isto é uma desgraça, sete são da responsabilidade do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. É bom não esquecer isto. E é bom chamar os bois pelos nomes. Percebe? Estes senhores são os responsáveis pelo desmoronar do SNS. Você hoje em dia, isto é um terror. Ir a um hospital público ou ir a uma maternidade ou uma urgência por causa de uma grave é um terror. Percebe? Porque você não tem as condições para garantir a segurança mínima disto. Bom, mas já agora quero ver onde é que chega a insensibilidade de quem faz política em Portugal. Vamos lá isto. Ontem, alguém me alertava, aliás, no sábado, dizia assim, Epá, Camilo, você falou daquela questão dos ajudas às famílias mais favorecidas. Disse que, afinal, o primeiro-ministro era para três meses, afinal, era para um mês. É verdade, é para um mês. E ontem, aliás, num sábado, houve um espectador que me disse assim, Ai, Camilo, afinal, não é cento euros por um mês, é cento euros pelos três meses, o que também é verdade. Repare como o primeiro-ministro vendeu isto na semana passada num parlamento e com par com a realidade. Bom, e a mesma pessoa que me escreveu mandou-me, por causa, eu tinha visto já, os jornais espanhóis de sábado. Então eu vou-lhe mostrar as manchetes dos principais jornais espanhóis de sábado. Sábado ou domingo, não me lembro. Cheque de 200 euros para as rendas baixas, rendimento baixo e imposto às energéticas. Medidas do governo espanhol. Este é o El País Socialista. Este é o El Mundo de Direita. Sanches lança o novo bono de 200 euros para as famílias. Bom, você perguntará, o espectador pediu-me para comprar com Portugal. É verdade. Há uma diferença substancial. Pergunta, Portugal pode fazer isto? Não. Segunda pergunta, a Espanha devia estar a fazer isto? Não. Isto vai custar 15 mil milhões de euros ao orçamento espanhol. A União Europeia e em Bruxelas estão de cabelos em pé com o que a Espanha está a fazer na política orçamental. Está o BCE a tentar assegurar as taxas de Espanha e de Itália e estão os espanhóis a deitar a gasolina para cima da fogueira. Está a perceber? É o que isto quer dizer. Ou seja, nem tanto à terra como os espanhóis estão a fazer, nem tanto ao mar como António Costa está a fazer. O que estes senhores estão a fazer é pensar que podem paliar, criar paliativos para toda a economia. Não podem. Isto é um erro. O que deviam estar a fazer é concentrar o dinheiro nas famílias mais desfavorecidas e ajudar essas famílias porque isto vai ser uma desgraça. O que nós temos pela frente é uma tempestade horrível. Portanto, estas famílias é que têm que ser ajudadas. Isto é o que o governo devia estar a fazer e não é com 60 euros. E não é com 200 euros para todos como está a fazer Espanha. Isto é um erro. Percebe? Portanto, está a ver o problema? Pergunta. Então, mas porquê quando o primeiro-ministro não dá mais ajudas aos portugueses? É muito simples. Porque esbanjou o dinheiro todo durante seis anos. Andou a dizer que tinha o problema orçamentar resolvido. Não tem. E agora precisa drasticamente manter o déficit abaixo de 3% que é para não estar no olho dos mercados. Está a perceber? Aliás, se você for ver tudo que não tem análise internacional neste momento, o jornal Barron deste fim de semana apontava o nome dos países que estão na linha da frente, entre os quais Portugal. Mas Espanha e Itália eram centas quantas. Agora o primeiro-ministro está a rasca porque sabe que o Partido Socialista levou o país à banca rota duas vezes. Mário Soares em 77. E agora o Partido Socialista com José Sócrates em 2009 e 2010. Percebe? E, portanto, António Costa desesperadamente não quer ficar na história como responsável por mais um pedido de ajuda. E então o que é que está a fazer? Sobe os impostos por todo o lado, tenta segurar a despesa nestas coisas, percebe? Ou seja, porque gastou, não devia ter gasto e agora estamos pendurados. É este o cenário que a gente tem. Bom, e como nós vamos ver amanhã com a história dos salários, você vai ver que a análise vai ficar mais longe. Bom, eu ia para uma sondagem aqui que diz que portuguesa não cortar uma série de coisas, vou deixar isto para outro dia, deixe-me só ir para a frase que eu acrescento enigmática como adjetivo desta semana. Vamos longe do fim da história. Marcelo Rebelo de Sousa aos expressos neste fim de semana por causa da crise na saúde. O que é que isto quer dizer? Não sei. Mas uma coisa é certa. Já me habituei a ver Marcelo fazer ameacinhas e piadinhas e não sei das quantas, depois não faz nada. Portanto, para mim, não quer dizer nada. se eu estiver enganado, voltarei a esta matéria. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 6.900 pessoas que estavam em direto ainda agora. Quero pedir a estas pessoas e aquelas que estavam a ver e as outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. Tenham um grande dia. Nós voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Com licença. Tchau. 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 Obrigado.